Krrrrralho, DJ Mandrake, 100% original Melhor que ele não tem Eu já avisei mulher eu já avisei pra você Eu vou socar na Tua Che했다, Tua Cheitu Tua checa, vou socar na tua checa Cê tá capunda, 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 capunda Capola, cara, só pula, custela, você rebola, não perdeu o juízo Intimidade soala, quem sabe, Deus é hate, pega e você vai demais Tá a hora do prazer, cateu, 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 cateu Então cê adora, cria, rebola, então vem na continuação Penetra, penetração, penetra, penetração E a piraga somada direto, foi entrando, saindo no tempo setão Penetra, penetração, penetra, penetração E a piraga somada direto, foi entrando, saindo no tempo setão DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Eu vou socar na tua checa Vou socar na tua checa Cê tá capunda, 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 capunda Capola, cara, só pula, custela, você rebola, não perdeu o juízo Entimidade sua bola que sabe do ser e tente, pega e você vai demais Tá a hora do prazer, cateu, 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 cateu Então cê adora, cria, rebola, então vem na continuação Penetra, penetração, penetra, penetração DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Mago dos magos, tá ligado né?